Música Música ZUKVAR SAI HAZU BARA BAH ALE DU KUMA BAH BABU DIVI HAN Obrigado. 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 Amém. 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 Eu vou dizer que você não tem que se tornar a vida. Eu vou dizer que você não tem que se tornar a vida. Eu vou ver com você. e aí o o o o Olá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?